Da Marca Mills, Son of Dades Eu tava passando, não tinha pão, camisa, nem calção Apareceu alguém na minha vida que Deus enviou Só vencer a gratidão Não tinha nem colchão, só miseria e solidão Apareceu alguém na minha vida que Deus enviou Roupa toda rota, mulher aguenta e muita joga Minha só me fofoca, me faz engrossar na tropa, tropa Roupa toda rota, mulher aguenta e muita joga Minha só me fofoca, me faz engrossar na tropa, tropa Amor é maravilha, o corpo é livre e a provisão Amor é maravilha, o corpo é livre e a provisão Amor é maravilha, o corpo é livre e o corpo é livre e o corpo é livre e a provisão Ah, né, ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ai, ei, ei anhelo te arrepende e livre e larga Roupa toda rota Boa, ela aguenta e monta a chapa Minha sua vista foca Me faz engrossar na roupa, roupa Roupa toda rota Boa, ela aguenta e monta a chapa Minha sua vista foca Me faz engrossar na roupa, roupa Amor da maravilha O corte aliviou pra me salvar, salvar Ele é heroína Amor da maravilha O corte aliviou pra me salvar, salvar Da Marca Mills, somos dados Marca Mills, ser Obrigado.